Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer uma garrafa decorativa conjunta. Então, nosso trabalho de hoje também vai ser conjunta. Então, gente, essas garrafas de azeite que a gente acaba jogando fora, então, nós vamos pintá-la com a tinta primer, tá? Eu usei essa tinta aqui, ó, ela é da Agrilex, entendeu? Então, ela fixa bem. Eu pintei ela todinha, gente, ó. Então, depois que você secar, agora eu vou mudar a cor dela. Eu vou colocar uma cor dela de laranja. Então, eu vou usar essa tinta PVA, tá? Ela é uma tinta fosca, então, ela vai ficar muito bonito do jeito que eu estou querendo passar pra vocês, né? Então, gente, vamos, depois da gente ter passado pra emenela todinha, secado, então, nós vamos passar a laranja, tá? PVA, né? Ela é tinta fosca. Então, vamos começar? Ai, tá apertado. Então, gente, é... Mudando aqui, eu vou usar a vermelha. Eu acho que a vermelha vai ficar melhor. Eu vou colocar um papelão aqui pra gente não fazer um pouquinho de bagunça, porque acaba ficando uma baguncinha. Depois, nós vamos cortar a junta pra gente estar colando nela. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos pintar ela todinha de vermelha. Tá, gente? Eu tenho certeza que vai ficar uma gracinha, tá? Eu vou pintar de cima pra baixo pra poder dar um... Pra não sujar muito, fazer muita bagunça. Então, eu vou estar pintando ela e vou dar pause pra vocês verem, tá, gente? Pra gente não fazer muita bagunça. Então, eu vou estar pintando aqui agora. Pessoal, depois dela toda pintada, agora vou colocar ela pra secar. Enquanto isso, vamos fazer o enfeite. Então, gente, quando a nossa garrafa seca, a gente vai fazer essa linda flor natalina usando junta. Então, gente, a garrafa, se precisar dar umas duas camadas nela de tinta, é muito bom, tá? Vai ficar um trabalho muito bacana. Então, nós vamos fazer esta flor, eu vou passar pra vocês o passo a passo dela, tá? Que nós vamos colar ela na garrafa, né? Então, nós vamos fazer uma medida dessa de... Essa pétala, ela é de mais ou menos 11... 11 centímetros... Não, nós vamos fazer 11 pétalas dessa, tá? Essas 11 pétalas, ela é de 55... 55 centímetros e meio, tá? Então, você pode pegar um papelzinho, você dobra ele assim, corta, tá? E ela vai virar uma pétala. Então, nós vamos pegar um pedacinho de junta, vamos fazer 11 pétalas. Gente, não se esqueça, porque eu contei as pétalas justamente pra não confundir. Você vai colocar assim e vai cortar todas as pétalas. Assim, exatamente. Você vai acertar ela bem bonitinha. Aí, gente, são 11 pétalas dessa. Deixa eu arredar pra cá, são 11 dessas. Então, com essas 11 pétalas, nós vamos usar a cola quente, tá? Nós vamos fazer uma dobradinha nela aqui embaixo e vamos colocar ela assim. Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pegar a pétala, vai colocá-la aqui no pinguinho e vai apertar. Aí, só que queima um pouquinho o dedo, gente. Tem que tomar muito cuidado. Pronto. Então, aí, ela vai ficar, nós vamos fazer com as 11. Não é difícil. Então, gente, como vocês viram, não é muito difícil. Você põe um pouquinho aqui e dobra. Pra não ficar muito difícil, você aperta. Porque como que queima o dedo, aperta com uma pinça. Aí, vai dar tudo certinho. Até secar. Secou? Aí, você vai partir pra outra. Gente, depois de todas as pétalas cortadas, com um pedacinho redondo de pétalas, nós vamos colar ela assim, ó. Pétala por pétala. Embaixo, gente, nós vamos utilizar só cinco pétalas. Em cima, vamos colocar seis. Então, nós vamos colocar ela, é... Colar ela com a cola quente, assim. Deixa eu abaixar um pouco a câmera, pra gente tá... Focalizando melhor. Colocar aqui, que fica melhor. Assim. Minha mão tá tampando, né? Ai, gente, porque tá quente. Assim. Vamos tá colando uma por uma. Pra dar espaço uma às outras. Aí, elas vão ficar assim, gente. Ó. Muito bom. E... Novamente, vamos tá colocando a segunda pétala por cima, assim, ó. Vamos colocar uma por cima da outra. Diferenciando uma da outra, que vai dar tudo certo. Exatamente assim. Exatamente assim, gente. Vou colocar até essa aqui, é pra vocês verem como que ela vai ficar. Exatamente assim. Tá ficando ótimo. Então, gente, depois dela toda coladinha, olha pra vocês verem como que ela ficou. Então, agora, gente, essas bolinhas aqui, eu encontrei peças aqui, é o que eu tinha. Mas se vocês tiverem uma sementinha, tá? Vocês podem tá utilizando. Aí, o que? Vamos colocar... E, de preferência, no buraquinho, encher de cola quente. Porque aí, nós vamos fazer outra coisa. Você pode colocar de qualquer jeito. Uma por cima da outra. Uma do lado da outra. É do jeito que ficar. Na medida que você vai colando. Espera secar um pouco. Vai colocando uma por cima da outra. Então, gente, agora, depois de ter secado, com a tinta primer, gente, vocês vão dar esses toques assim, ó. Olha pra vocês verem. Com a própria tinta primer que você usou na garrafa. E nesta aqui também eu vou pôr, porque eu não tinha colocado. Que eu estava deixando pra depois. Com essa aqui, gente, essa metálica, essa tinta metálica alto relevo, eu vou colocar aqui nas beiradinhas. Gente, o trem não cai, não? O trem não cai. Não vai aparecer muito, mas vai dar um brilhozinho nas laterais. Você vai fazer com todas as pétalas. Mas vai dar um brilhozinho, tá, gente? Então, gente, agora, em cima daqui, dessas bolinhas, eu vou passar um esmalte e vou jogar um pouquinho de glitter vermelho, tá? Pode ser qualquer glitter. Deixa eu só colocar uma folha aqui, em cima. Pra não borrar. Então, eu vou pegar, pode ser base ou esmalte, gente. Você joga por cima pra gente jogar um glitter. Tanto faz se você for colocar esmalte ou base. Agora, você vai jogar um pouquinho de glitter em cima. Vou fazer no outro também. Olha pra vocês verem como que ficou. Ficou lindo, né, gente? Ai, gente, desculpa. Então, gente, olha como que elas ficaram. Ficaram muito lindas, né? E agora, vamos começar a enfeitar a garrafa. Pessoal, qual é a nossa garrafa toda já pintada? Olha pra você ver como é que ela ficou bonita. Só que eu quero mais um pouco de brilho nela. Eu prefiro ela mais brilhosa. Então, vou jogar esse verniz. Aqui, ele seca rápido, tá? Eu vou jogar pra me ter o brilho que eu quero. E aí, pessoal, depois dela toda vernizadinha, olha como ela ficou bonita. Aí, eu já gostei melhor, né? Com um pedaço de junta, gente, nós vamos ultrapassar ela e vamos passar a cola quente. Tá? Que aí, a gente vai começar o nosso enfeite. Gente, depois de coladinho, veja como ficou. Então, o que vamos fazer? Com um pedaço desse aqui, ó. Desculpa, gente. Aqui, ó. Com um pedaço desse, nós vamos cortar pra gente tá ultrapassando essa garrafa. Tá? Que vai ficar um enfeite lindo. Então, eu vou cortar aqui. Muito fácil, gente, pra decorar a sua mesa de Natal. É uma coisa muito, muito simples e fácil de fazer. E você vai economizar muito. Aqui, nós vamos colar e depois vamos colocar ela por cima, tá? Vou colocar mais um aqui por cima. Vai ficar lindo. Ok, gente? Agora, gente, eu vou colar a florzinha. Vou colar a florzinha pra terminar o nosso trabalho. Olha, gente, como que ficou linda a nossa garrafa. Ela ficou um espetáculo. Agora, vamos decorar a outra da outra rosa. Então, com uma garrafa dessa, você vai passar uma fita e vai fazer outro enfeite. Aqui, você põe um detalhe. Você vai jogando. Então, gente, aqui estão nossas garrafas decorativas, tá? Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, tá? Se você gostou, dê o seu like. Inscreva em meu canal, tá? E até o próximo vídeo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.